E aí eu subi na escala eu fiquei no pé do palco safadão ficou assim ele não me viu né aí o rapaz quer saber não não tem coragem não eu disse nesse negócio aí foi uns 40 minutos eu sobe e desce sobe dessa safadão tchau coragem não tô embora foi não foi aí eu tô aí eu descendo assim e depois foi que veio que aí a real e presta não mas o que que não presta rapaz prestou de aprendizado é ruim demais ela fica trancada não era tu era tu sozinho dentro de uma cela taria não é que a casa lá era grande ainda bem que a casa era boa bem folgada mas o cara passar o dia foi trancado lá e tinha eu e um dançarino lá da cidade e a gente nada para fazer e não vim morava lá aí depois veio o cantor também o danilo andrade veio também de picos e veio lá mas não aguentou muita pressão não foi embora eu vim vai ficar aí eu vou embora ele pegou o beco também eu vou e é isso não é brincadeira eu nunca moro em sede não mas já acompanhei uma turma que morava em sede que não era que não era daqui do ceará e vinha rapaz um exemplo a banda porque quando a banda toca muito vi viajando é de boa você não sei a sede ali só para aguardar as coisas ali agora que na banda só toca no final de semana a semana todo dia ali aí pedindo a deus que apareça um ensaio para poder acabar desopilar e tudo na hora melhor quando aparecer um ensaiozinho eu acompanhava eu acompanhava dentro da sede lá esperando rapaz e longe da família e sem poder rapaz é complicado não é fácil não é muita pressão é para quem para quem já em Petrolina foi melhor que eu fui morar na casa do Samuel o pai dele me convidou o Samuel o que Samuel é o menino de rua ele disse não não vim tu vem morar mais nós e tal e aí Deus não era a música daquele tempo que era estourada com ele era o menino de rua eu tô ligando para vocês o orelhão aqui da rua aí lá foi bom que eu fui morar lá com ele lá dormia no quarto lá dele a gente se apegou demais ele era um menino jovem né e eu também no tempo era molecote e a gente se dá bem demais dormir lá junto era bom não sei lá rapaz foi meu irmão meu irmão ele aprendeu o Charles Costa até manda um abraço também que ele é cantor e aí ele aprendeu primeiro a minha tia deu um tecladinho para nós de brinquedo né E aí ele começou a endoidar lá aprendendo aquele solozinho no tempo do Pepe Moreno estourado aí ele pegava o solozinho eu ficava olhando aí ele pegou e entrou no beck né aí ele já para tu quer aprender mesmo eu quero eu vou te ensinar ele começou a me ensinar umas notinhas e fui pegando isso eu devo demais aí era às vezes errava e dava um tapa na orelha mas eu agradeço demais foi bom demais aí foi ele eu peguei com ele e ele já ele já vivia de banda não ele tava ali só aprendendo só aprendendo mas que foi que trouxe esse teclado para dentro de casa para a tia dele minha tia que deu o teclado tinha uma banda rapaz na nossa região era o Johnny Ritz lá a bandinha de teclado esquema também e aí a gente ia para escola e ficava olhando os meninos saindo naquilo ali pelo gosto rapaz mas que massa tal nós passava de frente todo dia e os meninos lá ensaiando aí com isso ele foi rapaz vou aprender isso aqui e foi um despertando interesse no outro meu Deus qual foi quando foi a tua experiência assim para tocar uma banda chamaram assim aí mas tu toca teclado é depois vamos que tocar para nós ou foi tu sozinho mesmo a primeira primeira banda foi eu sozinho primeiro foi eu sozinho cantando e tocando fui eu fui lá meti a cara tem até o rapaz foi lá em casa ele disse ei tu eu vim dizer que tu toca de estoque eles porra gravar um dvd e eu quero você aprendendo aprendendo vai ver ele aprendendo rapaz dá certo ou não ainda tô aprendendo mas sem nem cantar direito aí eles não acho dá certo rapaz por ele ele divulgou dvd quando nós fomos lá gravar esse dvd macho quando eu vi a gravação meu amigo eu queria sumir velho eu não tinha voz não macho se tu visse minha era uma voz era uma voz é até hoje dá risada não era só não era eu já tocando e cantando isso 2007 mas o dvd era só tu não tinha outro cantor e a cantora isso que ele queria entender se tu foi para uma banda ou não foi era dois era um cantor uma cantora e tu tocando e cantando dançarina e tudo viu dançarina não tinha um dançarina não tinha um dançarina assim não foi eu não foi eu não foi ela aí eu não falei nada não deixa pra lá essa dançarina aí eu falei aí tradições São Luís ali com nós não foi aí bicho quando eu vi o dvd cara eu não gostava da minha voz achava ridícula macho meu irmão não sou cantor não tu é doida aí os meninos parar aí 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 eu vi a galera começa na sorrir sorria do da gravação meus os caras que já tocava eu senti assim que era de mangana era mangana mesmo que era ruim mesmo era ruim aí eu vou achar uma gravata para te mostrar era ruim demais para achar para nada aí eu disse quer saber velho isso aqui não é para mim não vou deixar esse negócio de cantar eu vou ficar só no teclado aí foi na época que as bandas vem me chamar aí eu fui começar a tocar teclado com as bandas aí fui viajava com a freelance com um aí e aí era só teclado só teclado não queria saber de cantar aí sim 2007 só que aí mas é veio o o safadão né a história do safadão que aí meu irmão começava assistir lá os dvd e aí eu gostava demais bicho assim da garota da garota safada é por isso que o teu cabelo assim é 2007 inspirado nele é 2007 e aí quando eu vi assim eu disse caralho velho que massa era aí rapaz eu acho que eu vou voltar a cantar de novo aquilo ali me inspirou aí foi botava o dvd do safadão eu falava rapaz é o seguinte eu vou eu vou voltar a cantar mas eu só vou voltar agora quando eu tiver já bacana aí ficava indo doida doida de casa botava o cd do safadão ficava lá em cima cantando cantando mãe passava lá meu filho só quando eu chegava abrir a porta assim o café trago botar fechar a porta novo tá tá aí comecei a endoidar lá passei ano assim dentro do quarto tocando com as bandas ficar em casa cantando agora eu tô preparado eu acho que eu agora dá certo aí quando eu fui aí já foi melhorzinho né já foi a voz já tinha dado uma mudada que minha voz era voz de menino velho menino velho não sei como era aquilo aí aí depois vai ficando mais grave aí eu recebi um convite lá do meu amigo demar sanfoneiro não vim montar um projeto eu disse pronto vai dar certo vamos vamos inclusive nesse projeto mas a gente fez até uma abertura para o safadão e isso em 2000 e era o que ali 2000 e 2011 não 2012 2012 o projeto e aí apareceu um show para a gente não vim a gente vai tocar com o safadão está é doido mas o safadão nenhuma nada rapaz já tá em minha vida faz tempo agora quando acabar pensando assim né muitas coisas acontecem aí não pois vamos lá aí nesse dia a gente tocando aí adivinha como era o nome da banda demar sanfoneiro e novinho safadão era não era eu disse rapaz demar tu vai pra onde com esse nome eu disse meu irmão tu é a cara do safadão cabelão aí não sei o que tal é o novinho safadão já foi eu disse rapaz se não vai dar certo não aí foi aí apareceu o show com o safadão eu disse aí vamos tocar lá com o homem e aí como é que é que vai fazer agora eu disse oxi meu amigo relaxa macho tá doido ele já as compara as tu tá tá com medo das comparações era por ele lá não gostar né rapaz é loucura pô não mesmo não do cara rapaz pois nós fomos tocar a festa lá safadão foi do lugar primeiro que nós depois nós ia fechar o churro lá lá em currais novos piauí eu lembro até o lugar aí lembro aí o safadão tocando lá aí os meninos pegaram o CD da banda demar são fazendo ouvir safadão aí macho eu vou mostrar para o safadão vamos mostrar aqui para ele na hora que ele vem chamar vai que ele te chama lá cantar só me faço isso não tu é doido isso não vai dar certo não mas macho vai aí os caras pegaram aqui o CD ei safadão toda hora que o safadão vinha perdeu o pau aqui aqui e safadão passava para lá e para cá e nada e nada aí o vereador diógeno lá de picos lembro como hoje ele tava do lado ele já era amigo do safadão aí ele papai me dá aqui o CD macho ele vai vir agora pronto ali eu já fiquei todo me tremendo aí o safadão veio aí ei Wesley Wesley só que eu tava aí o Wesley abaixou pegou o CD da mão dele eu disse meu Deus do céu quero ver aí o safadão viu um alôzão para demais sofaneiro e novinho e macho isso aqui não pode não aí falou que não tava com ele deu isso aí eu tô brincando eu não vim safadão aí eu assim o chefe é tu mas tal é tu aqui aí eu é pô é e mocha arrudei aí arrudei meu amigo aquilo ali pronto deu um gelo na minha barriga gelou eu disse caralho tá doido mas bora novinho vai lá o homem tá te chamando eu vou nada meu irmão a preguei aqui no no cor do palco aqui nos ferro eu disse não tem quem faça eu rio os cara bora mas tu vai foi por baixo eu vou não meu irmão ser doido tu vai é tão fã que ficou tu é fã do cara e tal eu disse rapaz não vou não tem quem faça não meu amigo deu pano segura aqui rapaz linda aí aí uma hora eu disse rapaz não pô eu vou pô vambora aí bora vambora os caras vinha atrás de mim aí nós subir na escada do palco eu dava subir a três degraus e volta a dor sobre votava rapaz nesse negócio de vai e volta eu subi eu subi lá em cima do palco na hora que eu subi eu voltava de novo de ser meu dedo aí o gelo aqui volta loxa praça pública meu amigo aí eu subi na escada eu fiquei no pé do palco safadão ficou assim ele não me viu né aí o rapaz quer saber não 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 tem coragem não disse nesse negócio aí foi uns quarenta minutos eu sobe e desce sobe dessa safadão tchau com raios nós tô indo embora foi não tô hein aí eu descendo assim puta meu irmão acabou aí depois foi que veio que aí a real aí quando eu falo safadão passou segurança já desceu com ele assim para na escada e só tinha eu assim ó perto aqui e mas valeu meu irmão valeu entrou na oportunidade mas rapaz eu disse cara aí os caras ficaram meu irmão tu vacila e aí o safoneiro de mala doido lá rapaz né como é que tu faz isso aí aí foi isso aí a primeira história com o safadão nem tava lembrando nem lembrar dessa história aqui mas tá aí é engraçado exclusiva aí tem que reconhecer muito assim a coragem do da galera que pede oportunidade assim para para tirar uma palhinha assim no show desses caras grandes meu amigo é pressão é grande eu amigo e naquele tempo também eu tava praticamente já assim começando por cantar assim né não tinha como tá muito seguro é não tava muito seguro é verdade esse esse foi só um trechinho do nosso bate-papo clicando aqui embaixo você assiste o episódio na íntegra aqui em cima você assiste outro corte e nessa bolinha aqui você se inscreve no canal compartilha esse vídeo me segue lá no Instagram arroba Arlindo Orlando a gente se inscreve no canal